Música Este prédio funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana. Nós temos mais de 900 apartamentos, 37 andares de escritórios e também temos o hotel Armani. Armani Hotel Este é o cérebro do nosso prédio. Aqui nós operamos toda a torre. Nós monitoramos e controlamos tudo o que acontece no prédio. Controlamos os elevadores, os dutos, o ar-condicionado, a eletricidade, literalmente tudo. Música Hoje estamos no andar 159, que fica aproximadamente a 600 metros de altura. E a minha equipe vai limpar todas as janelas até o andar 152. Nós começamos no topo do prédio e o trabalho de limpeza dura três meses. É tudo uma questão de concentração. As pessoas podem ficar penduradas com cordas em andares mais baixos e não se sentem mal com isso. Mas aqui em cima, quando elas olham para baixo, isso depende de cada um. Quando eu fiz isso pela primeira vez, eu estava com muito medo. Nós começamos no chão e fomos subindo. Fui ficando cada vez mais com medo. Mas depois de fazer isso algumas vezes, fui me sentindo mais confortável. Os meus funcionários que limpam as janelas são os meus heróis. Eles são incríveis. Estamos no andar 155, na subestação elétrica mais alta do mundo. Ela fica a 580 metros acima do chão. Nós consumimos cerca de 160 mil kWh por dia, o equivalente a 8 mil apartamentos de dois quartos. A maior parte do consumo vem do ar-condicionado. Aqui temos 10 mil toneladas de equipamentos de refrigeramento para manter o prédio em uma temperatura confortável de 24, 23 graus. Nós temos um dos maiores dutos de lixo do mundo, que vem do andar 108 até o menos 1. Ou seja, temos um duto de cerca de 1.300 metros. Quando o lixo cai, ele atinge uma velocidade muito alta, de 194 km por hora. Para limpar todo o prédio, temos uma equipe de 300 pessoas. Se somarmos toda a superfície que precisa ser limpa, dentro e fora do prédio, podemos dizer que limpamos por ano o equivalente ao território da Grã-Bretanha. E se o africano, não podermos pernya. E se eu, eu vou te dizer. Silênios Sabe. Silênios Sabe. Silênios Sabe. Obrigado.